Plano cartesiano, nós vamos localizar esses pontos nesse plano cartesiano, que é composto de duas retas perpendiculares, o eixo y que é vertical, o eixo x que é horizontal. Esses números aqui, e essas letras, é chamado de par ordenado, tem uma ordem a ser seguida. O primeiro número serve a x, o segundo serve a y. Então, ponto A, 2 e 3, 2 no x e o 3 no y, ponto A. Ponto B, menos 2 e 5, menos 2 no x e o 5 no y. Ponto C, menos 3 e menos 2, menos 3 no x, menos 2 no y. Ponto D, 1 e menos 3, 1 no x, menos 3 no y.